O que você acha sobre derrubar estátuas, redescrever a história, ou ir em bandos para decidir fazer X ou Y coisa? O que você acha sobre isso? Bom, isso tem um nome agora, né? Tá numa modinha, tem um nome de moda agora. Qual que é o nome? Cancelamento? Cultura do Cancelamento. Cultura do Cancelamento. Vamos falar sobre cultura do cancelamento. Você sabe o que é isso? Eu descobri isso hoje. Agora. Toda hora aparece um nome. Aparece um nome. Mas é difícil acompanhar. Lembra quando tinha a cultura do estupro, depois tinha a cultura não sei do que, a cultura não sei do que. E esses nomes são perigosíssimos, né? Por quê? Porque às vezes você fala e você... Porque a internet tem esse problema. Você põe um post, né? Às vezes você faz uma frase só, né? E o cara burro não entende aquela... não entende aforismo, né? Sim. Ah, aforismo... por isso que ninguém quase entende livros de aforismo. É, o Nietzsche e o Pascal são super mal entendidos porque a pessoa não entende aforismo, né? É. Ela não entende que aquela frase tá lá, né? Pra você pensar. Às vezes não é o que o cara pensa, né? Às vezes eu ponho frase e depois me arrependo. Fala, putz, os caras não vão entender isso daí, né? Mas essa história da cultura do cancelamento, né? Ela apareceu aí na internet que tem duas vertentes, né? Uma é você atuar como milícia fascista mesmo. Isso tem na esquerda e na direita. Vai aquele... o Byung-Chul Han, que é aquele filósofo germano-coreano, ele tem um nome que em alemão não lembro muito bem, mas eu traduzi e depois esqueci o alemão. Mas eu traduzi esse nome por enxame. O que que era mesmo que era o nome em alemão? Não sei. Era um nome em alemão que eu demorei pra entender o que ele queria dizer. Mas depois eu vi que enxame. Enxame de abelha, quando junta todos aqueles insetos, os enxames de insetos, né? Gafanhoto, etc. Eu não sei se gafanhoto é enxame, mas abelha é. E ele disse que a internet é propícia a enxames. Sim. Surge um negócio aqui e, de repente, vai todo mundo naquilo, né? Ah, é o que aconteceu com o Schwarzman, que você disse. Aconteceu com o Schwarzman. Então, a cultura do cancelamento é isso. Surge um fenômeno aqui e vai todo mundo lá, né? E... pra eliminar. Aham. Eliminar aquele... não é o linchamento. Não é o linchamento da pessoa. É eliminar aquele pensamento, eliminar aquele fato. Ah, aquela situação. Aquela ideia. Então, esses dias aconteceu com o Steve Pinker. Hum, você conhece o Steve Pinker? Não. Não, como você não conhece? Conhece, sim. Então, explica. O Steve Pinker é aquele cara que é discípulo do Shonsky e que é um dos poucos psicólogos atuais que ainda é inatista. Ele ainda acha que tem uma linguagem que é inata, né? E o Steve Pinker tem vários livros sobre neurologia, neurofisiologia. Essas coisas aí meio misturadas com psicologia comportamental. Tem livros de política também. E... Livros de... Bom, o livro dele é que eu não tenho. Ele pode ser referência de algum desses que eu tenho, que eu uso. Você lembra dele, sim? Outro dia, a gente até conversou sobre o Steve Pinker. Ele é um cara com um cabelo grisalho meio grandão, assim. E esses dias, ele fez uma frase, né? Onde faz parte... A frase dele faz parte de um estudo dele sobre etnias e raças. Meu Deus do céu! O que foi a frase? Agora eu não lembro bem a frase, mas a frase dele é sobre a importância e a desimportância do negro morto nos Estados Unidos. Mas ele estava elaborando isso dentro de um raciocínio, tá? Ele estava elaborando isso dentro de um raciocínio, como outras questões do racismo americano são mais importantes que aquela. Por quê? Porque se ele fala isso fora do movimento que está tendo, tudo bem, mas ele foi falar no movimento. E de fato, né? De fato, há situações de discriminação que são maiores do que aquela. Porque aquela morreu um cara. Mas você tem discriminações históricas que pegam uma geração, né? Entendeu? Você tem a pronta, discriminação escolar. Pega uma geração inteira. Então, ela é muito mais profunda do que a morte de um cara. A morte de um cara é mais impactante emocionalmente, ok? Mas ele... Agora, quando você discrimina uma geração inteira... Ele estava falando que ninguém olha para esse ponto? Ele estava dizendo que dentro dos quadros de discriminação, há situações mais importantes. Mas ele foi falar naquele momento. Naquele momento, o mais importante é a morte do cara. Então, veio aquele enxame em cima dele, né? E ele é um cara que absolutamente não tem nada de racista. Pelo contrário. Pelo contrário, a própria tese dele de que todo mundo compartilha a mesma estrutura linguística é uma tese democrática. Uma tese democrática. Você compartilha a mesma natureza humana, digamos assim. Aí veio aquele enxame em cima dele, crucificaram o cara, né? E é interessante, né? Porque acaba... Então, veio essa aí a cultura do cancelamento. O cara, vamos cancelar esse cara. Vamos tirar esse cara. Esse cara não vai falar mais. Viu, mas... E aí veio essa história da estátua. É, então. A história da estátua. Porque, assim... Monumento. Monumento em geral. Eu vi até um vídeo seu que, às vezes, nesses movimentos que a gente teve, nesses últimos protestos, do movimento negro, derrubaram estátuas de escravocatas. É, escravocatas. Escravocratas. Ah, mas peraí. Mas isso daí vira até um outro monumento, a retirada desse monumento. É. Sim, mas agora está numa briga que é super esquisita. Por quê? Porque agora, em alguns lugares, puseram uma estátua do movimento negro no lugar. É. E aí, entra na batalha jurídica, vai lá para a prefeitura e tira. Então, agora virou um negócio até um pouco ridículo, que virou uma disputa em vários lugares do mundo, onde um dia tem uma estátua, você levanta de manhã, outro dia tem outra. Mas será que eu fiquei louco? Será que eu estou andando nessa cidade e as estátuas estão mudando? Mas qual o problema de tirar a estátua de uma pessoa que fez mal para a sociedade? Então, aí é o seguinte, os conservadores dizem que estão matando a história. Eles não estão ligando para a história. O conservador não está ligando para a história. Não, não está. Eles estão simplesmente usando de um argumento falacioso para preservar dono de escravo e etc. Ou também de não querer ver o povo indo lá e tirar e... Agora, por outro lado, a maneira como a esquerda quer tirar as estátuas também é um pouco besta. Por quê? Porque você tira uma estátua e aí, o que aconteceu? Nada. Você ficou com um buraco vazio que você vai pôr uma outra lá. O que isso gerou de aprendizado para as futuras gerações? Nada. Então, talvez fosse interessante você fazer o que fizeram lá em Wall Street. Não tem aquele boi na frente do Wall Street, aquele touro lá, né? Alguns arquitetos, artistas, de vez em quando eles põem um monumento na frente do boi. Então, durante um certo tempo, apareceu, ficou uma menina lá. Uma menininha só aqui no boi, né? Desafiando Wall Street, né? Quer dizer, aquela figura frágil, né? Desafiando Wall Street. Então, muitas vezes, falta criatividade, né? Falta criatividade. Por exemplo, São Paulo. O que tem de estátua de bandido na cidade? Não está escrito. Sabe, o que tem de estátua de escravocrata, dom de... Né? Mas, ninguém está ligando para isso. Agora, se você faz uma publicação virtual, se você monta um grande site onde você percorreria a cidade explicando o que cada uma daquelas personalidades são, talvez fosse muito mais útil do que tirá-las. Porque aí você ensinaria as pessoas... Porque aí você fica sabendo como é que a história percorreu. Sim. O simples tirar me parece ser uma coisa que não traz ganho, não traz ganho. Veja só, tinha uma... Lá na... Existia uma história... Eu acho que até contei essa história, não sei em que livro. Que era a história do... Existe uma estatueta. Até eu contei essa história por conta dos conservadores fajutinhos que tem na internet, que às vezes começam a querer me pegar. Qual a história? A história do beijo. É. Na Enfrente ao Largo de São Francisco... É. Tem uma... Uma garota, uma menina, praticamente uma púbere ou pré-púbere. Ela tem seis, mas é pré-púbere. E tem um cara beijando ela. Não sei se é um índio e tal. Não sei se ela é índio ou cara, agora não me lembro bem, mas essa estátua está lá, na Enfrente ao Largo de São Francisco. Se você pegar a história dessa estátua, você vai dar risada. Por quê? Porque essa estátua foi posta num lugar na cidade de São Paulo, que não era lá. E ela tem a ver com o beijo, que tem a ver com a história indígena e tal. Bom, aí, as senhoras, as senhoras do bairro... Não gostaram. Foram lá reclamar para o prefeito. Não sei se era, que prefeito que era. O prefeito pegou, ficou aqui um saco cheio, né? Não, porque é pedofilia, olha que coisa sem vergonha, é o homem pegando a menina, né? O prefeito ia contar a história real para as velhas, mas desistiu. Falou, não, essas velhas não vão entender. É. Tirou e pôs... Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr numa via, porque aí não tem bairro e ninguém vai reclamar. Aí ele pôs numa via. É, e aí? Aí os pessoas que passavam reuniram... Reclamavam. Os motoristas reclamaram, foram lá no prefeito. Acho que foi o Jânio Quadro. O Jânio Quadro tirou, porque ele era meio conservador, meio moralistóide, e ele tirou. É. Guardou no porão da prefeitura. É. Essa estátua é famosa, porque ela é de um italiano que doou para o Brasil. É. Então tem toda uma história arquitetônica, né? Não vou contar agora, porque é uma história grande. Tá. Mas se vocês procurem na internet, vocês vão ver que tem toda uma história do cara que doou a estátua. É um artista famoso, fez uma doação para a cidade de São Paulo. Tem toda uma questão arquitetônica aí. Eu sei que ficou lá na prefeitura perdida. Um tempão. Só depois de muito tempo é que resgataram essa estátua. E aí puseram num lugar neutro, que é o Largo de São Francisco, onde fica a escola de direito. Ah. Porque a escola de direito, como ela protege as questões de direitos civis, ela não vai reclamar com a estátua, né? Sim. Mas... Mas... Ou não? Não. Até hoje, não. Só falta o Caio Coppola, que é formado lá. Ou então a Janaína Pascoal, que dá aula lá, invocada. Mas a Janaína, as preocupações dela é muito mais médicas do que de história. Ela quer porque quer interferir na medicina. Na medicina. Há tempos ela está fazendo isso. Mas depois de um certo tempo, voltaram com a polêmica, recentemente, voltaram com a polêmica que aquilo lá é uma cena de pedofilia. Como pode ficar na cidade de São Paulo? E aí, se não fosse a própria faculdade de direito começar a proteger o Largo, tinha gente que ia lá depredar, né? Então, você veja que a história do cancelamento é uma história de ignorância, né? Porque se você tivesse ali, né? Se São Paulo tivesse, hoje, um aparato virtual para explicar essas histórias, que são, inclusive, folclóricas, né? E as pessoas gostam dessas histórias, né? Seria muito útil. Você estaria andando pela cidade e você, com o seu celular, no site, a todo momento, seria uma viagem interessantíssima na história, né? Se você tivesse isso no seu celular. São Paulo tem uma viagem, à noite, para os cemitérios. Hum, sério? É, você pode pegar, é uma viagem turística da cidade de São Paulo. Você vai para um cemitério e tem um guia que explica os túmulos, explica o cemitério. Conta as histórias dos mortos. Conta as histórias dos mortos. Ah, que legal, gente! Mas, então, isso deveria ser feito com as estátuas, mas já virtualmente. Um guia virtual que, sabe, onde você... Aí você não precisa destruir nada. Você não precisa destruir, né? Você precisa construir uma identidade do porquê que aquele lugar, né? Teve aquela estátua. Por que que colocaram aquela estátua ali? Por que que colocaram? Para quem foi que colocou, né? Nome de rua, né? Então... Por que que assim... Então, eu acho que falta, no mundo todo, uma certa... Porque a gente não educa, né? É, uma certa capacidade de criar. Por exemplo... De criar. É. Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. Seria fantástico você manter certas estátuas com outras lá ao lado, denunciando aquelas. Como a questão do boi, lá do touro, lá de Wall Street, com a menina. Sim. Ou como o Bansky faz. Sim. Né? O Bansky faz muito isso, né? De construir pichações e murais que são denunciativos de situações que estão ali, às vezes, né? Às vezes, ele constrói uma criança pondo um guarda, assim, na parede, né? A criança examinando o guarda, né? Porque ali naquele lugar é lugar das guardas examinarem crianças, muitas vezes. Então, ele inverte a situação e grava ali, né? Ninguém tem coragem de apagar o Bansky, o Bansky, o Bansky, né? Ninguém. Então, é... Eu acho que se a gente tivesse uma esquerda mais construtiva, né? Porque eu entendo. É claro que eu entendo. Se alguém fizer uma estátua, uma estátua que ofende a... Toda hora que eu passar ali, eu vejo, né? Que nem eu. Todo dia que eu passava naquela rua, chamava a rua Fleury, né? O Fleury, o Fleury torturador da... Torturador da ditadura militar. O delegado Fleury, né? O delegado Fleury morreu aí. Deve ter morrido, martado. Morreu num rio aí, né? O delegado Fleury foi um terror da ditadura militar. E todo dia que eu passava naquela rua, pô, dá um mal-estar terrível, porque eu sabia a história, né? E aquele cara homenageado ali, por que ele tem o nome de rua, né? Então, realmente, dá vontade de sair lá e cortar aquela placa à noite, né? Dá vontade de você cortar. Fala, não, eu vou vir de noite aqui, vou cortar essa desgraça. Então, dá vontade de você tirar. Mas, ao mesmo tempo, acho que se você tiver um pouco de consciência, você fala, não, acho que eu não vou tirar. Acho que eu vou deixar essa desgraça aí, né? Mas eu vou pôr uma plaquinha aqui olhando pra ela, sabe? Uma outra plaquinha olhando pra ela, né? Seu Fleury torturador, né? Filha da... É, sabe? Uma plaquinha, seu filho da... É, né? Talvez isso seja muito mais... Porque aí as pessoas vão realmente saber que ele era isso e isso e o seu filho. É, é. Só tirar um... Eu acho que só tirar é uma coisa... Por exemplo, você vai lá no Minhocão, né? Elevado Costa e Silva. O Costa e Silva foi um presidente que ninguém... Não, um general. Vai mudar o nome do Minhocão? Não, acho que o Minhocão tinha que ser embaixo dele, que as pessoas gostam muito de pintar. Talvez pintar os quadros da ditadura na época do Costa e Silva, né? Pintar tudo embaixo do Minhocão, as torturas, né? Uma por uma, né? Do período Costa e Silva, né? Até o Costa e Silva tem até uma música, né? Que o Chico Buarque fez pra ele, né? Vai passar, né? Legal, eu gostei dessa conversa. O que você acha? Não, eu gostei dessa conversa. Eu gostei, eu gostei. É claro que você vai falar isso pra algumas pessoas que sofreram na pele, e ver lá o seu opressor, talvez não seja muito interessante. Mas se você puder pensar com uma certa racionalidade, não é uma proposta interessante você ter, né? Porque isso ajuda outras pessoas a saberem a própria história que aquela pessoa passou. Não é um caderno. Porque caderno histórico da cidade de São Paulo tem bastante. Eu mesmo tenho um monte de caderno. Tem filme. Tem gente que se preocupou em fazer filmes da cidade de São Paulo, explicando a cidade de São Paulo. Isso tem bastante. Tem bastante, mas também não é divulgado. Mas na net, isso é importante ter na internet, sabe? Um museu virtual das cidades. Isso daria, inclusive, as mudanças. Porque certos lugares mudaram de nome, né? Eu me lembro que, quando veio a Revolução de 64, várias cabeças de personalidades foram arrancadas pela Revolução, pelo golpe militar. Não pode falar Revolução. Não. É isso daí. Ah, tem gente que fala Revolução, tem gente que fala Gol. Não, sim. Depende de que... Por razões, óbvias. Sim. Mas é isso. É isso. Eu acho que a cultura do cancelamento tem um... A direita usa desse argumento, né? Não podemos cancelar por causa da história. Não. Não pode cancelar por causa da história. Então, tá bom. Então, ótimo. Então, passa uma verba aí pra nós, que nós vamos construir a história. da cidade. Você já pensou se em cada lugar da cidade de São Paulo tivesse um telão bem feito, virtual, sobre aquela estátua que tá ali? Você tá ali e ao mesmo tempo o telão passando, né? Aí o telão pede pra você consultar o seu celular, você consulta ali, né? Você fica na praça ali, você consultando de frente pra estátua, né? Então, a cidade ganharia uma respiração cultural fantástica, né? É, é isso que eu tava pensando. Um ar... Muito bem. Vocês já pegaram o livro Pandemia e Pandemônio, que saiu sobre biopolítica no Brasil. E sobre o tema de biopolítica, a gente vai falar sobre biopoder. E tem que dar like no nosso vídeo aqui, né? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é o cara que fala dos assexuados, né? Sim. E aí a gente vê gente no cartório pedindo atestados de burro, porque não entende filosofia, nem Byung-Chul Han. Aliás, né? Não pode falar assexuado pra pessoa. Ah, sim. É porque hoje as pessoas não entendem filosofia. Asexuado não é quem não tem pipi. Não tem pipi. É. Asexuado também não é quem não faz sexo. Não é isso. Vai, explica, titio. Explica pra criançada. Vai, explica pra criançada o que é assexuado. Asexuado é a pessoa que não tem... Vai. Já que não consegue abrir um livro, já que não consegue saber quem é Byung-Chul Han, já que não tem capacidade nenhuma... Asexuado. Senta aí e aprende, vai. Asexuado é a pessoa que não tem carne. Ela é uma pessoa exterior ao mundo da carne. O mundo da carne tem sensibilidade, né? O mundo da carne é um mundo onde há dores. Então, a pessoa assexuada, ela tá... Ela tá... Ela é anjo. Entendeu? O anjo não tem sexo. Então, ele não... Vocês assistiram àquele... Vocês assistiram àquele filme que o anjo vira... Vira... É com o... O anjo vira homem. Ele quer ter sensibilidade. E aí, ele entra no chuveiro quente e se queima. Lembra do filme do... Não. É, tem uns filmes assim, dos anjos. Então, o anjo, ele não tem sensibilidade. E é comum, no mundo todo, você falar assim... Anjo não tem sexo. Ah, você tá querendo descobrir o sexo dos anjos, né? Tem essa expressão. Você quer descobrir o sexo dos anjos. Então, o anjo, ele não tem sexo. Ele é o assexuado. Então, quando você... É, é o lixo. É o sem ruga. É o perfeito. Quando você... Quando o... É o que não soa. É o que não tem sangue. Mas que também não sente a dor do outro. Que também não sente a dor do outro. Porque ele não tendo carne, ele não sente a dor do outro. Aí, eu fui falar que tem certas pessoas, né? Que não conseguem ver as dores da pobreza. Mas não conseguem. E eu falei que era assexuado. Se você fala que o pobre reclamando e lutando por causa da opressão do Estado. Ou o movimento negro reclamando porque tem um policial apertando o pescoço dele. E você comparar esses negros com se eles fossem genocidas. A pessoa que faz isso é muito mais do que assexuada. E muito mais do que ignorante e burra. E agora... Inclusive, o movimento negro responde. Mas tem um apiceldo esquerdo que de esquerda não tem nada. Pode ir junto com o Bolsonaro e se abraçarem e fazerem a ciranda. Não, e agora? Agora tá nessa história. As pessoas veem uma coisa, né? Não entendem, não procuram estudar, saber o que que é. Mas já se posicionam contra. Ah, é o mundo da internet. Né? Faz isso. E eu tô vendo isso... Ah, essas pessoas mostram que elas são burras. Mas a minha preocupação é que eu tô vendo isso em gente jovem, né? Gente que poderia estar aprendendo. Poderia estar aprendendo. Mas não quer. Não quer. Não quer. Então, é uma coisa tão comum... Já que você... Não, não, peraí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso era comum. Na... O sexo dos anjos. Ah, falando e tal, é um anjinho que ele não tem... É que hoje tem... Agora nem isso você pode falar. É que hoje você não pode falar nada. Tem a patrulha. O minuto. Tudo. Não pode. Tem que falar galere. Tem que falar minix. Mas isso daí... Minix. Você falou asexuado. Não pode. Não pode. Dá a mãozinha aqui. Vou. É o ministro da educação. Vai batendo em mim. É o ministro da educação. Porque criança não pode aprender sem dor. É. Vai batendo em mim. Eu botei em você. Mas o que eu tava falando pra você... Não, pode falar isso lá. Mas o que eu tava falando pra você é o seguinte, Maria Ângela. É que... É... O gozar dessa história... É que... A pessoa não... Ela não... Ela fala assim... Ela não pensa, né? Não. Assim... Por que que ele falou asexuado? Né? Falta. Não, não. Assim... Mas por que... Porque eu quando a pessoa fala uma coisa estranha... A primeira coisa que vem na minha cabeça é... É a dúvida. Por que que ele falou isso? Mas é o pensamento do gado. Aí o cara... Ele não fala por que que ele falou isso. Ele fala assim... Olha, ele falou asexuado. É o gado. Entendeu? E aí ele vai pra ele. Ele nunca pergunta por que que o cara falou isso. Ele já vai direto... No... 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 No preconceito dele, né? É. Eu fico triste quando eu vejo isso daí. Né? É o que eu chamo de youtuber mirim. Pra vocês. Viu? Mas vai jogar um. Vai jogar um cérebro. Aliás, duvido que eles conseguiriam fazer um cérebro com a própria mão. Ah, é. Daqui a pouco a gente volta. Tá. 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 Obrigado.